Música Ami spectator Wilner no magazin yo, nou e ke mgan pil tan mba feti video sayo pou mpala avek nou, mba banou manti mwen want de sityasyon peyi da Haiti, semen sa fe, e sete aniverser Porto Pwens, ok, Porto Pwens kreye le 13 jan 1749, se vil natal mwen se lam feti, mwen le mab gade, chapoto Pwens kote mte feti la, boule vajan jak de salin se pie, boas ou rivye kap pase la deni, tout e ki bay se ou kap feti na Haiti, e sityasyon politik lan, chak kon gade nouvel la mwen bagay, mwen vini peyi want. Map gade ke Ariel Henry alala Jamaik, Jamaik apese oue sa ya fe pou peyi da Haiti, pou nou kapap chanje prezida oubyo pou mwen e fet, pou nou kapap fwou eleksyon, m gade mwen oue ke M. Ale gon konsula, Jamaik an Haiti, yo sakaje konsula. Mwen nan ki fe sa, wapman do, eske son mwen niye oubyen son, mwen pase, on senj pap fel, ki rapo ki gen, alo ki Jamaik chaj avek Haitien la den, Jamaik setan kou se fre nou, boukman fet a la Jamaik, gampel lan li de politik nou yo, ki so e la yo soti, yo te esklav yo so vevin la. Bon, kounya la, ou pre, panen se da mwen nan ki konsul, konsul la sou ba yo nou re, wile, ki vile di ke, mwen nan pou men mwen Jabayiken nou, mwen nan ki reprezan de, mwen nan ki fel la, lop ka debarisyon, esak fwou, m pa fe videyo, m pa fe ren, men met Jéan Kolimon, met Kolimon son avokat, historien, et mwen se papa, mwen se ta avokat, mwen se sel de minis, et Jéan Kolimon son ses ami, mwen se ne ki, ki remen histwa, mwen se, mwen se, mwen se, son citoyen, engajé, yem se rele, mwen se dim nou, jodi a fwou nou fwou, fwou nou fwou videyo, parce ke demen, se pou al ap fe 66 an, depi ke yo te bay, e, fiyo le koude ta, bon, e pi, so, regal kounia la li, mwen, mwen se dim sa, mdi, ok, pa ke problem, men la, sa mdap fe mekanik, e, nan machin mwen, e gal, mwen vin la, bon, avan, lè mse te rele, mwen te nan ristwa, madame mwen ou dap manje, dezyem man kounia la, mtou ne, mdap fe mekanik, mdi, anon, kounia la fwou mal fwou, sa, vreman vwou malib, malre li li relim, e gal, nou fel, men, mse te rele, m so wat sa, pa avan, so kon bon pati, introjiksyon, tout bay, si yom pe di tout, pas se bay, do wat sa plati telman pa avan, so kon nyan lè, nou vin an, reenregistre l, li vin paret, bon, nou, e gal, lè m vin desi de maten, la, fwou m fwou videyo a, rapid, pas se tap pas se zomwen, e, zi, yem telman te bit, mat kap fel li, so am dal doami, e gal, goun bon pati nan sa, mse te diyo, ki pa paret, men, me, introjiksyon, mse te fwou tre bel introjiksyon, ki pa paret, men, kan men, mwen di, bon, sa m gen, m apsev a avèk li, pas se m se pa l'esplike nou, koman koude ta, Daniel Fiyole a de fèt, e sak de fèt la, e, jodi, al di tre apobriye, pas se jodi, a, men, se aniversè jou la, pas se, e, Fiyole pat fampil ta wou pouvoa, e, mwen men, tou m gen, 66 an, jou, le ba e sa fèt la, m de gen, 5 jou, debi m fèt, m fèt le 9, e, jodi, Fiyole, le 14, men, man, e, so, 66 an pou 66 an, so, m de trouve ke l'importan pou n fèt sa, m gen, pe l'ot, si bagay, kouni alam deside, m, pe tèt, m pa bwot fwou, kom nan, trop bagay politik, men, m apsev a fè de videyo, m ap travay sou plizye, si bagay, e, pou mwen, si ke, m, pas se m gen, pe l'moun ki suive mwen, m se dame gade katsite moun ki di, m bon fèt, moun kap suive mwen, m pa vle kite nou la, m pa vle fè videyo, men, kan m m ap kontinye fè videyo, m byen kontan ke, Mette Kolimon, te trouve, te rele, mwen, te disa, so, sa te mwen mou opotinite pou m te fò videyo jodi ya, e, bien, entende, e, konversasyon, e, mwen mwen avèk Mette Kolimon, ki pou al esplike nou, Daniel Francis, ki ta fè bon mwen, vingè doblem, ou gen, dye ofishek pou li, fè yal, ande al kolon, avek, e, 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 chel, cote, ou brahlmonte, bwa ti a, nou, salom mou, ou, prezident, e, se vodan, abobele, jandri lagun, ou sa, neg yo mette, sylvén, prizonni, É por isso que eu conheço que o Brasil é o jogo do Brasil. E eu tenho que ser muito claro. C'est Frank Sylvain que é o presidente colégial. Não, ele vai concorrer colégial. Frank Sylvain é o 30 mars. Ok. O Brasil é o país vivido, condicionado, todo mundo como cantante, que é o presidente colégial. Ele vai concorrer colégial como presidente. E o Bernardo Augusto, como membro. O general cantante, ele vai concorrer. Ele vai concorrer. Ele vai concorrer. Ele vai concorrer. Ele vai convocar todos os políticos. Ele vai concorrer. 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 Eu invito a Jumel. Mas eu invito a Jumel, se dejo a pral presidente comissão Baira, profe Baira, de pral nome Sabala, en Sabala, comissão do governo. Eu digo imediato que dejo a vir presidente Sala, eu pral nome. Sabala, entre Sabala, papa Sabala que te preside da CEPP, que tu peux pouvoir. Oui. Comissão do governo, eu digo que o Clément Jumel não vai ter. Tu vai ler. Você diz que o Clément Jumel não vai virar nessa cidade não vai virar nessa cidade. O sénateiro Marceau de Zinor, que é o 3º dose, a esposado da Benjamim da família Colimão. A Tain de Moura, a cote de meu pai. Eu travesse o M. Digo, não vai ter que o Clément Jumel não vai virar, porque o M. não vai ter que o Clément Jumel não vai virar, mas que o Clément Jumel não vai virar, mas que o Clément Jumel não vai virar. Sa Jumel não vai virar, eu vou ter uma delegação composada de Joseph L. de À 2h de l'après-midi, eu mettei um rádio, téléradio de Jacques Dessaline, M. Esmanga Alphonse, ancien comissário do governo de São Paulo Maguim, eu mettei um rádio, eu mettei um rádio, e disse, porquê a família Sabala não gosta de bons maços? Éditorial do ex-comissário do governo de São Paulo, que eu me conto para quem é a família Sabala não gosta de bons maços. Isso é só para a família Sabala. Sim, em dezembro de 1957, em dezembro de 1952, e, eu conheço, em dezembro dezembro, a família Sabala não gosta de bons maços. A família Sabala não gosta de bons maços para quem é a família Sabala não gosta de bons maços para quem é a família Sabala não gosta de bons maços. E, eu conheço, em dezembro dezembro. não sei que você vai ser mais uma zona e se amém de uma velha no filho da sua Por exemplo, ele se chama Sabala. Então, você quer dizer que Sabala está em Mila? Em Mila, você está? Não, não é o problema. Mas você pode dizer isso aqui, você pode dizer que você está capaz de fazer uma foto a minha. Esse dia, o ex-comissional do governo, o smogal, foi um auditorio sobre o rádio de Salim de candidato. Por que a família Sabala não gosta de fazer uma foto? Você pode dizer que você está em Mila, você está em Mila, você está em Mila, você está em Mila, você está em Mila. Você está em Mila, você está em Mila, você está em Mila. Você está em Mila E em Mila E depois, você está em Mila Você está em Mila Com uma história em Mila Assim como você está em Mila Lembre-se, porque é De Nexio que tem um concerto que é bom com o senhor, é Nexio Quando ele prepara o senhor da polícia no 57, é Nexio que fez o senhor, que mette Duvali no poder Mas quando ele devia ir para o poder, ele prepara o senhor do norte De la república dominicene? Ou que cantave bataveu do? Ou que cantave bataveu do? Ou que cantave bataveu do? Ou que se que tem um lá ba? Ou que no? One Bush Ou einfach que é de Nexio avec le vacaciones? Ou que até WeissIRON? Exatamente A CIDADE NO BRASIL